Estou aqui na Ponto KVH, que é o ponto certo do seu veículo. Quer ver só as oportunidades de hoje? Eu vou te apresentar com muito orgulho, porque eu tenho certeza que você vai amar, tá? Primeira opção é sedã, que todo mundo quer ter, que é a Corolla. Olha só que maravilhoso, hein? É um Corolla GRI Upper 2019, completo cor, ABS, airbag, oportunidade por apenas R$ 95,900. Agora, olha só esse carro aqui mais alto, espaçoso, maravilhoso. Estou falando de Nivo, gente, é 2021. Esse carro está impecável, tá? Nivo 2021, Comfortline 1.0, é turbo, é automático, completo para você também, por apenas R$ 109,900. Anota, porque é oportunidade para não perder, para fechar, tem economia. Se você é motorista de aplicativo, então, esse carro é perfeito para você. Estou falando desse Gol aqui, ó, 1.0 2018, por menos de R$ 50 mil, apenas R$ 47,900. Vem ver de perto todo o estoque da Ponto KVH. Segundo piso do Portal Autoshopping, saiu do elevador, já deu de cara aí com essa loja que está esperando você realizar o seu sonho. Vem para a Ponto KVH, o ponto certo do seu veículo.